Fala, meus queridos do Semeas Verdades, chegando para mais um programa semanal Pegando Fogo. No programa dessa semana, nós vamos falar sobre o caso de Pacatuba, tá aumentando o clima por lá, CPMI criada no Congresso Nacional, prefeito de Acopiara faz um evento gigantesco, prefeito de Tianguá abre uma licitação inexplicável. Iguatu também vai na onda das licitações. Tudo isso e muito mais, você vai ficar sabendo a partir de agora em mais um Semeas Verdades. Meus amigos, começando o programa dessa semana, eu queria muito bem estar com o chapéu aqui na cabeça para eu tirar o chapéu e fazer esse registro. O município de Quichelô está hoje, aliás, ontem, desde ontem, sexta-feira, dia 28, com dinheiro na conta do servidor público municipal. Já se vão, ou já se foi, um ano e quatro meses. E o prefeito cumprindo rigorosamente com aquilo que prometeu, pagando o funcionário público dentro do mês. Tirar o chapéu para o prefeito Adil Júnior. O que é bom tem que ser mostrado, o que é bom tem que ser propagado. Virando a página, vamos até Pacatuba. Ei, Pacatuba! E o escândalo lá de Pacatuba continua. Dessa feita, a notícia que nós trazemos para o nosso internauta, para você, seguidor, é que o prefeito, o iguatuense, Carlos Mano Marques, prestou depoimento à polícia, ao Ministério Público Internado. O homem está na UTI. Ixi, Maria, corra que faz um caba adoecer ligeiro. É o tal do medo, né? Porque o caba está lá, são e salvos. Bastou ser deflagrado a operação, que aí o homem foi para o hospital. Já se demandaram 12 dias e o homem não sai do hospital. Detalhe, já acabou o prazo da sua prisão. E o Ministério Público não pediu, a Justiça não pediu prorrogação do pedido da prisão. E mesmo assim ele continua internado. Mesmo assim ele continua na UTI. Vai entender, né? Pois bem, o Carlos Mano Marques continua preso, mas depois, nessa última quinta para sexta-feira, a polícia, vamos aguardar o desfecho. Muito segredo vai vir à tona através desse caso. Aliás, falar em Pacatuba, todo mundo sabe que foram presas seis pessoas de Iguatu. Dessas seis, no último final de semana, duas foram liberadas. Quando foi agora sexta-feira, ontem, portanto, foi liberada mais uma pessoa de Iguatu, né? Saiu da cadeia. Passou aí 11 dias no Chilindró. Ó, Chilindró. E saiu a pessoa de nome Eliane. Essa saiu, já está livre. Por incrível que pareça, dos seis que foram presos, tem três. E a mais humilde, a que menos deve ter culpa nesse cartório todo, é uma jovem de nome Jéssica, que é funcionária lá da Dakota, que é uma pessoa humilde e continua lá no Chilindró. Agora, atenção, hein? Atenção. Vai pegar fogo. Porque os meus garçons me informaram que o pai da Jéssica disse o seguinte, que se até domingo, ou seja, se até amanhã ela não sair da cadeia, ele vai falar o que sabe. Eita, 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 eita. O que será que ele sabe, hein? Eu agora fiquei empolgado. Eu agora fiquei, ó, sabe, vibrando. Porque o que ele sabe, eu não sei. E estou doido, doido, louco para saber. Repetindo, o pai da Jéssica disse que se até domingo ela não sair, ele vai falar o que sabe. Vamos aguardar para ver o que é que ele sabe e se ele realmente vai falar. Vamos à Brasília? Porque foi criada... Eita, Brasília essa semana foi agitadíssima. Agitadíssima. E, mas, no resumo geral, foi criada a CPMI do dia 8 de janeiro. A CPMI do ato golpista, do terrorismo, como queiram nominá-la. Já foi lido em plenário, já foi criada. Agora a briga é por cargos. O governo quer, porque quer e não vai abrir mão da presidência, dificilmente ele vai conseguir a relatoria. Mas, nessas alturas, os holofotes e o cargo mais importante é a presidência e o governo está se articulando para isso. Tanto é que fez a jogada, essa semana, para poder adquirir o espaço para mais membros. O senador Randolfo Rodrigues saiu de um bloco parlamentar que ele pertencia e foi para outro bloco. E, com isso, o governo ganhou mais um senador. Mais um senador dentro lá da CPI. É jogo de xadrez. Aliás, é jogo político, que é tão forte quanto o xadrez. Mas, como Brasília está pegando fogo, foi criada também na Câmara Federal a CPI do MST. Tem muita coisa que ser investigada nesse MST. Porque eles estão fortes, eles estão pegando fogo, eles estão fazendo de tudo. Esse mês de abril eles estão botando para regaçar tudo. Não é possível que o governo voltou agora. Quer dizer, todo mundo sabe que o MST é uma das manchas, é uma das fontes de críticas que o governo tem, e o MST está que está, viu? Nunca teve com tanta sede como agora. O que é que tem por trás disso? Só o tempo vai dizer. E essa CPI, e olha que essa aí tem o dedo do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, por trás. Pode ter certeza que vai também muito o que falar. Saindo de Jucaz, aliás, saindo de Brasília, vindo para Jucaz. Tem aquela música, que é um elefante, diz assim, um elefante incomoda muita gente, um elefante incomoda muito mais. Pois é, rapaz, como um elefante incomoda muita gente. Lá em Jucaz, hoje, o que a gente tem ouvido falar, o que a gente tem noticiado, o que tem sido destaque sempre, é a questão do vereador René Batista, que tem se posicionado, uma voz ativa, uma voz na oposição que tem levantado sempre em defesa do povo. Mas, vou repetir, como diz aquela musicazinha, um elefante incomoda muita gente. Por enquanto é só ele. Por enquanto é só ele. Mas, paz, meus senhores. Os meus garçons já me informaram que o prefeito vai trocar, se não já trocou, o secretário da Secretaria das Ações. Vocês lembram? Que o vereador detonou, denunciou no Ministério Público, denunciou na tribuna da Câmara, que o irmão do prefeito era o secretário, que tinha um salário de quase 6.500 reais, que a subsecretária tinha um salário de 4.500 reais, os dois juntos somavam mais de 11 mil reais para uma secretaria completamente inoperante? Pois é, um elefante incomoda muita gente. E o prefeito Edson Riva está aí fazendo essa troca, substituindo o seu irmão para colocar para outro, colocar outro no seu lugar. Perguntei ao vereador Renê Batista, Renê, e aí? Ele disse, não, agora o Ministério Público deve fazer seu papel. Já fiz a denúncia, vamos esperar o que é que vai acontecer. Saindo de Jucasa, a gente pula direto para a Copiara. A Copiara é diferente, gente. A Copiara é incrível. Vocês lembram que no programa passado, a gente noticiou aqui, que a justiça tinha determinado que o prefeito era obrigado a voltar às aulas lá em A Copiara. Vejam só, que história espetacular. O prefeito, numa mirabolante jogada, suspende as aulas durante o mês de abril inteiro, um mês inteiro sem ter aula, justificando que não tinha estrada, justificando que não tinha licitação da merenda, blá, 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 blá. Denunciado, a justiça obriga ele a voltar às aulas. Volta às aulas no dia 26 de abril. Dia 26 de abril, faltando quatro dias para terminar o mês. Aí adivinha o que foi que o homem fez? Um evento. Um evento convocou o meio mundo de gente e estava lá o meio mundo de gente, aplaudindo. É, esse é o homem, esse é... Meu povo, pelo amor de Deus, olha só como A Copiara é diferente. Se eu fosse o prefeito de A Copiara, quando eu promovi esse evento, sabe o que eu tinha feito? Vão lá, que eu vou dar um brinde a cada um de vocês. E lá tinha colocado aquele narizinho vermelho, no nariz de cada um que estava lá vibrando e aplaudindo. Pelo amor de Deus, pessoal de A Copiara, pelo amor de Deus. Aliás, muita repercussão está tendo uma denúncia, uma denúncia do ex-vereador doutor Vicente, que ele fez que a prefeitura comprou e pagou um milhão e setecentos mil reais em livros. Livros esses, que não sei se chegou nas mãos dos estudantes lá de A Copiara. Agora, um milhão e setecentos mil reais tinha dado para o prefeito consertar as estradas de A Copiara dez vezes e ter tocado as aulas. Comprar livros paradidáticos, um milhão e setecentos mil reais. Arredondando aqui, rapidamente. A corra está engraçada. Listação, jogadas, tal, tal. Prefeito de Tianguá, cidadão de nome Luiz Mendes. Olha só, meu povo, como é engraçada a política no nosso Brasil. Prefeito Luiz Mendes, lá de Tianguá, acabou de lançar a licitação para a compra de um material no mínimo estranho. No mínimo estranho naquele município. A licitação foi no valor de, vou arredondar também, acho bom arredondar, um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais. Sabe para quê? Para comprar fraldas. É isso que vocês estão assistindo. Um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais para comprar fraldas. Fraldas. Ninguém naquela cidade vai usar mais cueca, ninguém lá deve usar mais calcinha, as mulheres não vão usar calcinha, os homens não vão usar mais cueca. Todo mundo de fraldas. Tianguá é uma cidade desse tamanho. E aí, andando na onda da licitação, chegamos a Iguatu. Porque a administração pública municipal de Iguatu também, na última sexta-feira, ontem, abriu uma licitação, fechou, no caso, uma licitação, culminou com a licitação para ser feito uma emenda ao plano diretor do município de Iguatu para a questão do meio ambiente. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nada mais, nada menos é do que criar uma lei, gente. No caso, emendar uma lei do meio ambiente com questão para a questão climática. Olha que coisa linda. Climático. Detalhe, que a gente tenha conhecimento, isso só tem em dois locais no Brasil. Em Manaus e no Rio de Janeiro. Não tem outro local. Iguatu vai ter isso. E sabe quanto custa os cofres públicos? A licitação é no valor de dois milhões. Mais de dois milhões e quinhentos mil reais. Mais de dois milhões e quinhentos mil reais. Detalhezinho bem levezinho para vocês. Já tinha antes disso uma auditoria, aliás, uma consultoria, sido convocada pela prefeitura, contratada pela prefeitura para assessorar a questão do meio ambiente. E foi algo acima de onze milhões de reais. Ou seja, quatorze milhões de reais para a questão do meio ambiente em nosso município. Não sei você se você vai acreditar que esse dinheiro vai ser empregado todo aí. Eu vou ficar com a antena ligada. Está certo? O meio ambiente em Iguatu deve ser. É? Fantástico a partir de agora. Continuando no Iguatu, continuando no Iguatu, o prefeito Ronald Bezerra, prefeito em exercício, resolveu cobrar agilidade na questão da perimetral. Depois que nós denunciamos aqui no Semias Verdades, muitas vozes têm se levantado. E o prefeito Ronald Bezerra resolveu fazer o vídeo, publicar nas redes sociais. E ele foi até inteligente. Ele conclama que os deputados Marcos Sobreira e o deputado Agendor Neto se irmanem a ele e vão, na luta, pedir ao governador celeridade para que essa obra ande mais rápido. Só acho que o prefeito Ronald esqueceu de cobrar também do do pastoral Cid, que também é deputado, que também é iguatuense. Mas, de qualquer maneira, está valendo aí o Ronald Bezerra. E, meus amigos, para encerrar, eita, para encerrar, acreditem, os senhores, saiu hoje, aliás, ontem, sexta-feira, na coluna do Roberto Moreira, do Diário do Nordeste, que o deputado Marcos Sobreira, deputado Marcos Sobreira, solicitou ao governo do Estado uma intervenção no Hospital Regional de Iguatu. Isso mesmo que vocês ouviram. Está lá na coluna do Roberto Moreira. Vocês podem acompanhar aí no vídeo. Quer dizer, a gente aqui não só diz, como a gente prova e mostra que o deputado Marcos Sobreira solicitou essa intervenção e o Estado já vai fazer essa intervenção. No meio da semana, o deputado Agenor Neto fez a denúncia dizendo que teve essa auditoria, que o resultado da auditoria é assobroso e que tem 23 itens que são assustadores. O que é que tem no Hospital Regional? Qual é o segredo? nos próximos dias nós vamos tomar conhecimento e vamos divulgar para vocês. O deputado Marcos Sobreira já convocou e a Assembleia aprovou uma audiência pública para debater o caos que encontra-se no Hospital Regional de Iguatu. A gente começa o programa falando super bem de Quichelú e termina o programa mostrando os desastres de Iguatu. Que pena. nunca pensei que nós fôssemos ter tanta inveja do município de Quichelú. Gostou do programa? Se gostou, dá aquele likezinho. Quanto mais você curtir, quanto mais like você der, melhor para o canal crescer e para a gente produzir muito mais conteúdo para você ficar informado. Tá bom? Compartilha. Diz para alguém que agora na Iguatu, na região, no Brasil, tem um canal que fala a verdade. Diz, ó, lá é 100 meias verdades. Lá, palco da Ixico, da Infrancisco. É o que nós temos para essa semana. Um ótimo feriadão para todos.